Quantas explanações importantes! É tão bom poder participar de um evento no conforto da nossa casa e escolhendo o nosso tempo. Essa é a tecnologia que a Uníntese traz em nossa plataforma de ensino. Para mais informações, acesse o nosso site www.uníntese.com.br Dando continuidade ao seminário, vamos ao próximo vídeo. Patrícia Ugui Barbosa, graduada em Ciências Sociais, especialista em Educação Especial, com ênfase no Atendimento Educacional Especializado, AEE, tradutor e intérprete de Língua de Sinais, Libras, atualmente faz especialização e gestão em Educação à Distância, é sócia fundadora da Associação Gaúcha de Intérpretes de Língua de Sinais, a Adilis, certificada pelo ProLibras MEC. E a nossa especialista traz o tema AEE, para as pessoas com surdez. AEE, para as pessoas com o atendimento, 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.